Jornal do Almoço, oferecimento, Santa Clara, vontade de queijo. Pelo que você brinda? Eu brindo pelas amizades, pelo encontro das famílias. Eu gosto de brindar muito pelas minhas conquistas. Eu brindo pela saúde, né? Eu tô com 70 anos, eu tenho que brindar todo dia. O brinde é um hábito que nos acompanha há muito, muito tempo. Acredita-se que na antiguidade, erguiam-se os copos aos deuses ou aos santos para louvar. Nos embates entre guerreiros, já selou acordos. Na história, se estabeleceu uma maneira de mostrar confiança, um símbolo de força e um gesto de elegância. A tradição se espalhou pelo mundo todo. Acompanha momentos importantes das nossas vidas até hoje, como uma forma de celebrar. Mas será que precisa de motivo para brindar? Eu brindo, sim. Até sem motivo nenhum. E não precisa mesmo. E é isso que nós vamos mostrar. Hoje, o Jornal do Almoço subiu a serra. Viemos à terra do vinho e convidamos você para um brinde. Queremos que você perceba nas pequenas coisas que há sempre motivos para comemorar. A gente brinda para comemorar nosso casamento, nossa vitória, nossos filhos. O brinde é para ter saúde, estar bem, estar em família. Pela vida. Eu diria pela vida. Todos os momentos estão importantes. E, acima de tudo, estarmos aqui é uma dádiva. Pela realização dos meus sonhos, pelas conquistas diárias, né? Que a gente tem que dar muito valor a isso. Seja no dilintar dos cristais ou no simples toque do material mais simples. Nesse sábado, o nosso programa é um convite para encher os copos e taças e transbordar os corações. Pela felicidade, por tudo. Tudo de bom. A alegria, o prazer de viver. É o brinde pelo amor. Fique com a gente e participe desse brinde super especial. Direto dos pavilhões da Expo Bento e Fena Vinho, nosso convite é para juntos fazermos tim-tim. Olá, bom dia. Que alegria estar com vocês nesse sábado em mais uma Fena Vinho, gente. Tô chegando aqui de carona com o Taça Vinho. Muito obrigada. Gente, ele é o mascote da Fena Vinho. Vem pra cá comigo. E ele representa o deus Baco, que segundo a mitologia romana, era o deus do vinho. E ele me trouxe nesse veículo aqui, gente, que é uma carriola muito usada na produção de vinhos. Hoje, gente, nós vamos mergulhar nesse mundo dessa bebida milenar, que é super importante pra nossa economia. Movimenta mais de 5 bilhões de reais no Brasil. Nós temos aí mais de 16 mil famílias que são envolvidas na produção de uva, na produção de vinho. São mil vinícolas no país e quase metade delas estão aqui na região da Serra. Então nós vamos falar sobre a produção de uva e de vinhos que resultam em produtos únicos nessa região. Nós vamos falar do futuro da indústria do vinho. E vamos ensinar você a harmonizar diferentes vinhos com a gastronomia. Ou seja, com pratos da região, o que combina? Qual vinho combina melhor com qual prato? E quem vem me ajudar a fazer tudo isso é a Shirley Paravise, apresentadora do Jornal do Almoço aqui na região. E mais uma vez está nos acolhendo com muito carinho. Obrigada, Shirley. Bem-vinda, Cris, mais uma vez aqui na Serra. Um bom dia a todos que nos acompanham. Além de falar dos encantos, do mundo do vinho, a gente vai falar também sobre Expo Bento, uma das maiores feiras multissetoriais do país. Quando começou lá na década de 1990, eram 150 expositores. Agora são 400 expositores. No ano passado, a Expo Bento movimentou 40 milhões de reais em negócios. E a expectativa este ano é movimentar 45 milhões de reais. Estaremos ao vivo lá nos pavilhões, mostrando tudo o que está sendo comercializado. E principalmente, tanto dicas para você aí de casa, como esses produtos podem ser usados. Cris. Tá certo, Shirley. E além de mostrar para você todas as atrações da Expo Bento e da Fena Vinho, nós também vamos deixar vocês super informados com o que acontece nesse início de fim de semana. A Júlia Perak está lá no nosso estúdio em Porto Alegre e agora traz os destaques para a gente. Bom dia, Júlia. Oi, Cris. Bom dia. Olha, gente, por aqui tem um evento que reúne uma galera que gosta da cultura geek. Pop coreano, games, animes. E para quem precisa de atendimento médico, a gente conta quais os postos de saúde estão abertos hoje na capital. E claro que a gente tem também os destaques do esporte com a Kelly Costa, Kelly. É isso. Oi, Júlia. Muito bom dia para todo mundo. Olha, a rodada super importante do Campeonato Brasileiro, né, gente? Sim, nós também. Amanhã temos gaúchos em campo contra cariocas. O Inter recebe o Vasco do ídolo colorado, Abel Braga, no Beira Rio. E tem outro grande reencontro no Maracanã. O técnico Renato Portaluppi volta a ficar frente a frente com o Flamengo no jogo que pode fazer o Grêmio vice-líder do Brasileirão. Daqui a pouco eu volto, Júlia. Agora, combinado, Kelly. Tudo isso daqui a pouquinho. E, Cris, a gente sentiu falta aqui do Marco Matos. Cadê ele? Pois então, Júlia. Eu acho que o Marco Matos dormiu demais, perdeu a hora. Mas eu tenho certeza que ele vai dar um jeitinho para chegar aqui no nosso programa a tempo aí de aprontar as dele aqui, né? Vocês viram que lá no início do programa eu sugeri que todo mundo fizesse um brinde, né? Mas é isso mesmo, gente. Olha só, você que está aí em casa, pegue uma taça, convide a sua família ou seus amigos para fazer um brinde, fotografe e mande para a gente no nosso WhatsApp, que está aí na tela. É o 51993-8855 e ao longo desse programa a gente vai mostrar essas fotos, tá bem? Então, vamos fazer um pequeno intervalo em 30 segundos. Estamos de volta. Estamos de volta ao vivo aqui de Bento Gonçalves e eu quero mostrar para vocês esse lugar que eu estou aqui, gente. Eu estou no Bodegão, que é uma réplica dos antigos mercadinhos dessa região. Olha que coisa mais fofa, eles montaram tudo. A Patrícia aqui foi quem montou esse local com produtos, inclusive, originais, né? Exatamente. Todos os produtos que estão aqui são acervo dos moradores dos quatro distritos. Então, esse é um espaço de encontro dos distritos, é um espaço da colônia, é tudo deles e é por eles, né? Olha só, gente, que bacana. Aquela televisão ali, ela é mais antiga que eu. Imagina assistir o Jornal do Almoço numa televisão de 1965. Ali em cima tem um telefone lindíssimo também, olha só. Aquele rádio que está lá, gente, tem mais de 90 anos. E essas bebidas que estão ali em cima, ó, estavam me dizendo que aquelas garrafas são da primeira Fenavinho, que foram guardadas. Olha que bacana. E a Patrícia nos falou que aqui representam os quatro distritos e nós estamos aqui, ó, com representantes. O que vocês estão jogando aqui? Estamos jogando a Bisca. Bisca, eles estão jogando Bisca e eles representam aqui os quatro distritos. Você é de onde? Vale dos Vinhedos. Você? Tuiuti. São Pedro. Luiz Carlos de Mário e Faria Lemos. Faria Lemos. Olha aí, são os quatro distritos aqui, tudo pertinho de Bento Gonçalves. Podem continuar o jogo, podem continuar beber vinho. E também estou vendo ali uma grapa, né? Que delícia. Olha aqui, gente. São as princesas e rainhas dos garrafões, é isso? Isso, dos garrafonistas. Olha isso, gente, nem sabia que tinha. Parabéns, estão muito lindas. Ali nós temos, ó, gente, ele representa para a cultura italiana o Saci. É isso, né? Como é o seu nome? Ir Sanguanel. Olha isso, olha isso. Aqui nós temos o pessoal. Agora vocês estão jogando o quê? Aqui não é Lisca, né? Aqui é o Quatrilho. Quatrilho, Quatrilho. Lembra do filme Quatrilho, gente? Foi inspirado aqui nesse jogo. E lá nós temos um artesão, olha ali, ó, fazendo uma cesta, gente. Olha só que bacana, que trabalho lindo. Parabéns. Ele está ali com um chapéu de dressa e fazendo uma cesta de vinho maravilhosa. Olha só, estão me dizendo que o Marco Matos já chegou por aqui. O Dorminhoco que perdeu a hora. Parece que conseguiu uma carona, é isso, Marco? Onde é que você está? Oi, Cris. É uma carona em grande estilo. Vamos, vamos chegar logo. Vamos. Andiamo. Eu estou chegando com uma turma aqui reforçada, pessoal. Que vem do Vale dos Vinhedos, do Carlinhos de Pedra, de Tuiuti, dos distritos. Aê, tá bom assim. Agora quero ver esse carrinho aqui. Vamos. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos. Opa, tem uma escadinha. Obrigado. Vocês estão bebendo já desde cedo? Não, estamos tomando cedo hoje, que é para comparecer nessa feina vinho. Pode beber de manhã? De manhã cedo, que é bom. Come pão, salame, queijo e tomar um bom vinho. Capaz. Sério? No lugar do café? Não, vai vinho mesmo. Hoje é vinho. Hoje não tem outra. Vai festa agora. É o dia dezoito. É o dia dezoito. Venha para a feina vinho. É bom. E olha só que legal. Quando a gente entra assim na feina vinho, a gente já dá de cara, olha, com essa galera ali, ó, dançando também, num ritmo bem italiano. E aqui, aqui, meus amigos, é uma vila típica. Cadê o dono daqui, ó, do negócio, ó? Como é que é o nome disso? É o pandeio normal, mas só com as rolhas, com as tampinhas. Muito legal, ó. Pode pegar o teu instrumento aqui, ó. Deixa eu contar pra vocês uma curiosidade, ó. Aqui, ó, é como se fosse um salão paroquial desses, de colônia mesmo, ó. Vocês já conheciam um salão assim? Já, já participei de bastantes festas de colônias, assim, do interior. Com esses mesão, né? Com esses mesão e comida muito boa. É, e vim pra comer o quê hoje? Hoje vim pra comer macarrão. Que beleza, olha. Olha, a criançada, quando tem festa de colônia assim, fica tudo por baixo dessas mesas, catando tampinha pra brincar. É realmente uma tradição muito boa. E vocês? Batsu já tá tomando vinho também. Sim, você não tá com saudade, tá bem? Não, é suco, né? É, suco. Esse aí é suco. Deixa eu provar. Será que era suco mesmo? Eu não vou contar. Porque se beber, é a justa causa. Não vai beber trabalhando. Mas vamos lá. E a senhora vai fazer festa hoje? Com certeza. É? É. E vai receber os turistas como? Com todo respeito e com todo orgulho, ó. Ah, é? É. Então vamos lá. É com orgulho, é com respeito. É com a força dessa gente aqui, ó. Que gosta de receber e de tratar bem o pessoal. Que a gente tá chegando na Pena Vinho, Cris e Shirley. Vamos! Um dos destaques da Expo Bento é o comércio de moda e acessórios. Certamente quem vier pra cá vai ficar na moda. Mas quem vai nos contar mais detalhes sobre esse espaço é a Gabriela Garcia. Boa tarde, Gabi. Oi, Shirley. Boa tarde pra ti, Cristina, Marco e pra todo mundo que nos acompanha aqui nesse Jornal do Almoço, diretamente de Bento Gonçalves. Realmente moda é o que não falta aqui na Expo Bento. Tudo que é tendência agora, no momento, tá por aqui. E é por isso que a gente já vai começar agora esse primeiro ao vivo com um desafio, mais um desafio desse jornal que tá cheio de desafios. Eu tô aqui ao lado da Aline Grégio, que é consultora de moda e também de três modelos que estão aqui colaborando conosco. Porque hoje de manhã a Aline circulou aqui na Expo Bento, selecionou alguns looks, algumas composições de tudo que é tendência e eles vão, daqui a pouquinho, vestir essas roupas. A gente vai voltar, conversar com ela, por que dessas escolhas e tudo que é tendência. Aline, combinado? Daqui a pouquinho a gente mostra? Combinadíssimo. Então tá, fica aí se tu quiser ver. Agora, falando de moda, falando também de vinho, a gente sabe. Aqui a gente circula com uma tacinha na mão de vinho tinto ou de suco de uva tinto, podem acontecer acidentes. Mas isso não é problema, né? Se a gente se virar, se sujar e manchar, a gente tem a solução. Tô com a Rochelle, que é consultora de organização. Rochelle, boa tarde. O que que tu preparou aí pra gente mostrar pro pessoal? Uma dica infalível pra tirar mancha de vinho. Isso mesmo, Gabriela. A gente vai mostrar uma dica pra caso aconteça algum acidente, pra que essa mancha não fique a roupa e que dê tudo certo. Bora fazer. E gente, o mais interessante é o seguinte, a gente tira a mancha do vinho tinto com o vinho branco. Esse truque eu realmente não sabia. Me conta o que que tu tá fazendo aí, Rochelle. Aqui então a gente derramou de vinho tinto e agora a gente vai colocando o vinho branco com água corrente. Vamos colocando aqui. Tem que esfregar um pouquinho, né? Dá uma esfregadinha, vai acrescentando. Isso aí. Alternando o vinho branco e a água, isso? Isso mesmo. Pode ver que a mancha já vai saindo. E, Rochelle, mesmo que a mancha, por exemplo, já tenha secado, porque aqui a gente sujou a roupa e já fez o procedimento. Também sai essa mancha com o vinho branco? Ela sai, só talvez o processo tenha que ser feito em mais vezes, porque não vai estar ainda recente, né? Vamos vendo essa mágica acontecer. Mais água antes do bicarbonato. A gente tem, então, precisa dos ingredientes. Água, bicarbonato de sódio e também o vinho branco. Essa é a receita infalível para tirar a mancha do vinho tinto. Da uva tinta também, né? Pode ser um suco de uva. Isso aí, ó. Vou colocar. Vai esfregando, então. Tem que fazer o processo ali. Ó, já está saindo, gente. Onde a gente esfregou aqui, saiu totalmente. Aqui, essa bordinha, acabei não esfregando, mas vocês podem ver que funciona. Ó, no ao vivo já saiu. A gente derramou aqui na blusa branca. Claro, essa parte aqui não esfregou tanto, mas onde estava aqui ficou branquinho, inclusive. A gente tem os paninhos aqui, ó, gente. Com cada uma das etapas dos processos aqui, quando derramou aqui, depois de botar a água, o vinho e, por fim, como que fica o paninho. É uma dica ótima, então não se preocupem, gente. Se cair um vinho tinto, um suco de uva tinta, é só usar o vinho branco. Volto contigo, Cris. Olha, Gabriela, quero dizer que isso funciona mesmo. Meu Deus, meu, já manchei um casaco e já fiz isso aí, deu certinho. Olha só, agora a gente vai para o intervalo e, em seguida, nós vamos ensinar você a harmonizar, combinar diferentes pratos com diferentes tipos de vinho. Também vamos ensinar a simpatia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, que é padroeiro de Bento Gonçalves. Você está solteiro? Quer arrumar um namorado até segunda-feira, que é o dia dos namorados? A gente dá algumas dicas. E, claro, que também tem que ter música nesse nosso programa. Estamos aqui com as gurias do Samba de Moça. Vamos já dar uma... Vou botar um ritmo aqui, gurias. Música É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia Me contam que toda a tristeza que tem na veia Nasceram de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se... ...do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Não vá me tirar o álvaro e não tem mais onde florar Não vá me tirar o álvaro e não tem mais onde florar A atração musical desse nosso programa especial de hoje São essas meninas aqui, que são aqui de Bento Gonçalves Samba de moça, vou conversar com a Bruna aqui Bruna, vamos explicar essa história Samba em Bento Gonçalves e um grupo só de mulheres Como é que surgiu essa ideia? Boa tarde, boa tarde Shirley, boa tarde Cris Então, já começou ali no grupo só de mulheres, né? Já quebrando todas as regras ali E era uma paixão que a gente já tinha, né? Da música, enfim, éramos amigas já antes também Então, existia essa vontade de fazer o samba também, né? Então, em 2018 a gente engrenou E depois disso a gente veio fazendo as aquisições lá de Porto Alegre A Bibi, Antônio Prado Amari Bruna, o legal é que vocês usam o samba como base Mas fazem outros tipos de música também, né? Isso aí, a influência é do samba, né? Então, mas a gente faz todo tipo de música Qualquer tipo de música a gente tá tocando E pra agitar a galera E tem show aqui na Expo Bento? Tem, dia 13, todo mundo convidado Às 20 horas estaremos aqui Muito bem, obrigada Bruna, obrigada meninas Elas vão continuar com a gente, claro, aqui no Jornal do Almoço Agora, eu queria contar pra vocês que a Serra, claro, é muito conhecida no país E também fora dele Pela produção de vinhos, né? Essa região tem um clima muito especial aí pra produção das uvas Mas não basta só depender do clima, né? Por isso, o setor investe em tecnologia Em sustentabilidade E em muito conhecimento Pra ter um grande futuro É o que a gente vai ver agora na reportagem Pode até parecer um vinhedo como tantos outros da Serra Mas aqui, brota sustentabilidade É a melhor palavra pra definir um processo que levou 20 anos para acontecer O Parreiral é de uma variedade chamada Bibiana E a ideia é que ela seja mais resistente Com isso tudo, a gente reduz custos Nas aplicações Ela tem uma boa produtividade E em consequência disso Além de ter uma boa produtividade A gente consegue ter Uma boa qualidade dessa uva A variedade tem tudo a ver com o clima nacional É uma uva mais aromática Com o sabor do Brasil tropical A família Zotes começou a colher os frutos no ano passado Num primeiro momento Quando a gente fala em uva brasileira Desenvolvida pela Embrapa As pessoas, elas, assim Ficam desconfiadas No sentido assim Ai, será que existe? Será que tem? Aí quando você fala que a Embrapa desenvolveu Em função da sustentabilidade, né? Diminuição de tratamentos Mais facilidade no manejo As pessoas começam a se interessar A uva bibiana foi toda desenvolvida em Bento Gonçalves Desde a concepção genética A Embrapa Uva e Vinho chegou ao resultado A partir do cruzamento de diferentes espécies Quando eu tenho uma variedade resistente Que é resistente a uma doença Significa que em vez de eu fazer X número de pulverizações Eu vou fazer a metade Ao invés de eu produzir 8 toneladas por hectare Eu posso produzir 30 toneladas por hectare Que é um efeito poupa-terra Ao invés de eu pegar e ter uma necessidade muito grande De mão de obra, muitas vezes De uso de máquinas nesses tratamentos Eu vou usar menos O resultado é um aconchego ao paladar Com inovação que dá certo Melhorar a produção aqui no campo É fundamental para a elaboração de bons vinhos Pensando nisso Uma das apostas do setor É nos parreirais em formato de espaldeiras Esses em que as plantas são postas em fileiras E que crescem verticalmente Dessa forma, as uvas recebem mais luminosidade Deixando a fruta com um sabor mais intenso E adequado para a produção de vinhos Um programa estimula plantações deste tipo em Bento Gonçalves Só no ano passado foram plantados 14 hectares de uvas viníferas O formato também dificulta a proliferação de doenças O que viabiliza o negócio Para melhor controle do ambiente O campo também conta com o uso da inteligência artificial Essa estação meteorológica consegue identificar a presença De um dos principais fungos Que afeta videiras da serra Humilde, popularmente conhecido como MUFA Ela capta os dados do molhamento foliar Esse molhamento que dá durante a noite O sereno, chuvas E também a temperatura Cruzando os dados A gente coloca isso tudo À disposição de uma inteligência artificial E ela calcula todo dia A probabilidade de infecção da doença Os dados são disparados diariamente ao produtor Por um aplicativo de celular Com a tecnologia É possível economizar até 2.600 reais por hectare Aplicando defensivos agrícolas No tempo ideal para o controle da praga Economia que também chega pelos ares No sistema de pulverização dele Não existe deriva Que a gente chama Ou seja, não há espalhamento Da pulverização E isso a gente fala muito Em contaminação Então nós vamos ter uma assertividade Em cima do parreiral Mais tecnologia no campo Impulsiona os negócios E exige conhecimento Essa turma de produtores rurais Participa de um curso Para entender mais Sobre a gestão da propriedade Eles são cooperados De uma vinícola Que fornece as aulas de graça A ideia é se sentir mais confortável Na hora de decidir Estratégias de atuação E de finanças Eu acho que Quanto maior conhecimento Tem um agricultor Ele está mais atualizado Com as coisas que acontecem No Brasil todo Também tem cursos De boas práticas no campo Oferecidos diretamente Nas propriedades rurais Nos encontros São abordadas questões De legislação trabalhista E condições de trabalho Sempre com foco Em evoluir No que for necessário Mas também Valorizando o legado De gerações A gente quer ver O bem-estar dos funcionários A gente quer ver O bem-estar também Da família E quando a propriedade Anda organizada As coisas vão fluindo melhor A gente consegue Alcançar uma maior Produtividade Ou uma melhor Qualidade da uva Conhecimento Da teoria A prática No Instituto Federal De Bento Gonçalves Estudantes de viticultura Enologia E agronomia Desenvolvem projetos Para melhorar O dia-a-dia Do trabalho rural Como essa tesoura Autodesinfetante Que elimina O risco de contaminação Durante a poda Das parreiras Ou essa estação Meteorológica Que auxilia A tomada de decisões Com base Em dados climáticos A proposta É que as pessoas Consigam Fazer as suas construções Resolver seus problemas Diante das condições Que cada um tem A Luciana É filha De produtores rurais O aprendizado Adquirido aqui Já faz sucesso Em casa Eu me sinto Realizada Na verdade Porque eu tenho Essa parte Do conhecimento Que eu posso Entregar A meus pais A meus tios E eles aderem De uma forma Muito boa Inovação Tecnologia Sustentabilidade O setor Que trabalha Com uma bebida Milenar Precisa agregar Tudo que o presente Oferece E não desperdiçar A chance De deixar o futuro Cada vez mais próximo O pouco do trabalho Que você viu Nessa reportagem Está aqui Gente São vinhos Vinhos que só São produzidos Aqui nessa região Eu estou aqui Com o Roberto Que é enólogo E ele vai explicar Melhor isso Para a gente Falei certo São vinhos que só Existem aqui Em Bento Gonçalves Falou certo Cristina Bom dia Na verdade O que a gente tem Aqui são variedades Híbridas Desenvolvidas Pela Embrapa O vinho aqui De Bento Gonçalves Ou seja Uma cruza genética Entre variedades É um símbolo Da tecnologia Da vitivinicultura Brasileira E que se encontra Também em algumas Vinícolas Aqui na Fena Vinho Comercializando Esses vinhos Exclusivos Rio Grandenses Bento Gonçalves Esses vinhos brasileiros Olha só Então quer dizer Não é mistura de uvas Que isso seria um blend Exato É uma cruza genética Que ela é pensada Exatamente para o nosso terroir Então isso garante Para o produtor Uma maior produtividade Com uma maior qualidade E ainda para o nosso viticultor Para o nosso enólogo Garante também Uma variedade Que tem uma potência Muito grande E muito versátil Se pensar na energia brasileira Bom e aí Então resulta em vinhos Como esse aqui Por exemplo Gente Lorena Lorena é a uva Exato E por que se chama Lorena Lorena é uma homenagem Como o pesquisador Batizou uma homenagem A primeira senhora Que doou a propriedade Para a experimentação Da variedade E se chamava Lorena Então é uma homenagem A Lorena Então um vinho branco seco Exato Um vinho branco seco E nós temos esse outro aqui Gente que é Bibiana Também é a uva Bibiana Também é uva Bibiana Também é uma variedade E a Bibiana É uma homenagem A obra do Érico Viríssimo A Bibiana Que vocês conhecem Do tempo e o vento Então uma homenagem A mulher gaúcha Uma homenagem A Érico Viríssimo Que bacana Também um outro Vinho branco seco Que com certeza Eu vou querer experimentar Que coisa bacana Vinhos que só existem Em Bento Gonçalves Parabéns pelo trabalho De você Obrigado 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 por evidenciar Um pouquinho do trabalho Das variedades brasileiras De Bento Gonçalves Bom e agora eu quero conversar Um pouquinho com esse público Que está aqui gente Bom dia pra vocês Boa tarde Já estamos aí passando Do meio dia Vocês são de Bento? Não De Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul Olha só E a senhora? Bento Gonçalves Bento Gonçalves Aqui nós temos Vocês são de onde? Bento Gonçalves Bento Gonçalves Criuva Caxias do Sul Olha só Tem muita gente Que é de Bento Gonçalves E está aqui prestigiando A Fena Vinho E tem muita gente Que veio de turista Aqui né Também conhecer a Fena Vinho De onde tem mais gente Aqui vamos ver Fina Correa Estão gostando? Já provaram os vinhos? Já provaram os vinhos daqui? Já provamos Estamos mais do italiano Olha isso gente Olha isso Que bacana né Bom agora eu quero dizer Para vocês Que aqui tem um lugarzinho Aqui dentro da Fena Vinho Da Expo Bento Que é dedicado a Santo Antônio Porque Santo Antônio É o padroeiro de Bento Gonçalves E vocês sabem né Que ele é o santo casamenteiro Dizem que se a gente faz Algumas simpatias Sei lá Amarra o santo Afoga o santo Algumas coisas assim A gente consegue arrumar namorado Será? Marco Matos Conta pra gente Essas histórias aí Marco Já estou cheio de Santo Antônio Aqui Cris Pra contar pra vocês Algumas simpatias E ensinar a vocês também Então olha só Olha aqui pra TV Olha aqui Vamos aprender a arrumar namorado Ou namorada A partir de agora Seguinte Tem uma imagem assim ó Grandona De Santo Antônio E quer namorar Bota ele de frente Pra um vaso Pega sete rosas De preferência vermelhas E bota elas aqui E deixa o santo aqui de castigo Quando essas rosas Secarem todas Pega o que sobrou delas E bota numa igreja Não sei se essa parte É muito aconselhável O pessoal vai ficar Meio chateado Mas É a simpatia tá Se tem um pequenito assim ó Vê esse aqui Tri pequeno ó Que tem um menino Jesus Ali no colo dele Você bota o Santo Antônio de castigo Pega o menino Jesus E esconde E só dá de volta pra ele Quando o namorado Ou a namorada aparecer Se tem um médio Como esse aqui A simpatia boa É a da água Você pega um copo da água Bota o santo de cabeça pra baixo E deixa ele lá Até arrumar Se em dois meses não resolver Tira ele Bota a água fora E troca por cachaça Que aí a simpatia vai ficar forte Aí afoga de novo o homem E se nada disso der certo Recorra aquela Que eu recorri pra arrumar E deu certo pra mim Tá Agora vai me matar Quando eu chegar em casa Você pega aqui ó Um Santo Antônio médio Mete na geladeira E fecha cara Mas esquece o cara lá dentro Aqui ó Se não resolver também Em dois meses Abre de volta E aí o castigo aumenta Você pega E bota ele no freezer E aí Se não der certo assim Não sei o que você faz Aí você Fica feliz com você mesmo Tá Vamos ver aqui Conversar com o pessoal E se o pessoal fez Vem aqui tem um casal Vem aqui por favor Vamos perguntar pra esse casal Se eles recorreram A esse tipo de simpatia Pra conseguir namorar Vamos ver Eles estavam se beijando Agora há pouco Vocês estão namorando Há quanto tempo? Sete anos Sete anos? São de onde? Passo fundo Como que é o teu nome? Elaine Teu nome? Adjulson E vocês se amam muito? Sim É? Sim Tu fez simpatia de Santo Antônio Pra arrumar namorado Ou nunca? Nunca Tu fez também? Eu não Não A simpatia eles não fizeram Mas quer ver o que vai acontecer agora? Pode ajoelhar Queria Fazer um Vamos lá Ele tá nervoso Vai Aê Ai meu Deus E aí? É sim ou é não? Sim 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 Eu tô super emocionada E aí? Faz o medito certo Fala umas coisas Fala umas coisas Tem que falar Vai Depois de muito tempo Enrolando E enrolando Eu resolvi Que é o sonho dela Então a gente Vai poder Realizar esse sonho aí Vem pra ele pede Tu aceita Casar comigo? Aceito 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 Beijo Beijo É Pera aí E eu vou correr na igreja E eu vou pegar pão de Santo Antônio Fiquem se beijando aí vocês dois Parabéns casal Quem quer pão de Santo Antônio? Ó Porque aqui tem tradição Tem feriado no dia de Santo Antônio Esse pãozinho vai ser distribuído Eu vou começar essa distribuição aqui E eu vou levar um pra vocês aí Tá, gurias? Toca aí, Shirley Oi, tudo bom com o time? Tudo bem, tudo bem Pegou um bamburguer? Dois Vai levar pra quem? Pra mim E depois pra mim de novo Não tem uma solteira lá que a senhora quer arrumar namorado? Não, não O esposo tá aqui Não, mas não tem uma amiga solteira? Pode ser Pode ser Leva pra amiga Leva pra amiga Shirley, beijo Leva pra amiga Shirley, beijo Tô esperando meu pãozinho, viu, Marco? Porque eu sou casada Mas quero que o casamento continue, viu? Sei que dá certo também, né? Bom, agora a gente tá muito curioso pra saber como ficaram os looks Que a Gabriela Garcia prometeu pra gente no início do jornal Gabi Fala pra gente aí o que é a tendência e o que tem aqui na Expo Bento Como prometido, então, estamos já com os nossos modelos aqui, ó, devidamente vestidos O João, a Paloma e a Jocasta E eu vou conversar com a Aline Vamos pedir pra Jocasta já vir desfilar o look dela O primeiro look Aline, me conta essa escolha, então, a primeira, a escolha da Jocasta Bom, primeiro, eu pensei em trazer peças que sejam versáteis Peças que a gente consiga usar, tanto no verão, quanto no inverno Pensar estrategicamente, um pouco além das tendências Um macacão jeans, você pode criar sobreposições Como foi o caso aqui, com o tricô por baixo E a jaqueta em couro por cima Então, o couro, ele vai vetar o vento E vai te manter bem aquecida também no inverno E pros pés, a gente pensou o quê? Num tênis Mas, tranquilamente, poderia trocar por uma bota E poderia colocar no verão aí uma rasteirinha É um look muito versátil que você pode aproveitar aqui na Expo Bento Bem casual, lembrando que todas as roupas são aqui da Expo Bento Jocasta, muito obrigada Vamos chamar a Paloma agora, está elegantíssima Aline, comenta pra gente a escolha A ideia foi essa Trazer, realmente, uma dose extra de elegância Pro pessoal ver como a feira está recheada com opções nesse sentido Aqui um casaco em lã Que a gente pode demarcar bem a cintura Equilibrar bem as proporções da modelo A gente consegue afinar e alongar a silhueta dessa forma E a gola ali, careca, né? Essa gola sem volume também ajuda muito a alongar o pescoço E trazer um efeito visual bem interessante pra produção Tem muitos casacos super bacanas aqui na feira E vai vir frio, hein? Agora, Paloma, muito obrigada Vamos chamar o João, então, que também está muito elegante Aline, conta pra gente, então, também essa escolha do João agora Um look masculino Nós caprichamos na escolha pro masculino Porque muitas pessoas pensam que não tem tantas opções E tem, tem muita opção sim Aqui nós trouxemos a ideia do look elegante Com a gola rolê Num tricô de boa qualidade Que não vai trazer ali a ideia do peeling Por dentro da calça Eu sei que muitos homens têm resistência Mas isso faz diferença enorme na proporção e na elegância As pernas ficam um pouco mais longas E também a gente trouxe ali a barra no local exato Homens, façam a barra das suas calças Não deixem ali o efeito empapuçado E a calça Tino Essa calça que é de sarja também Ajuda, contribui muito pra elegância Muito bom, João Muito obrigada Agora, uma dica rápida Pra quem for vir fazer as compras aqui com tantas opções O que o pessoal tem que se atentar? Se atentar principalmente A qualidade do que for comprar Antes de sair de casa Olhe o que você tem no armário Não adianta vir aqui sem saber o que quer Porque tem risco de comprar exageros Porque tem muita opção mesmo Então veja Uma listinha do que está precisando E eu tenho certeza que vai ter pra todo mundo Olha aí, Chile Eu adorei os looks Inclusive, de repente Eu estou de olho nessa jaquetinha branca Que eu adorei O que achou, Cris? Volto contigo Lindos os looks Vou me inspirar também no meu figurino Pro Jornal do Almoço Adorei, Gabriela Olha só Agora a gente vai fazer um intervalo E em seguida nós vamos mostrar Pratos deliciosos Pra você saborear, claro Com bons vinhos Olha, eu quero fazer uma brincadeira com o público Eu quero ver quem é que sabe aqui Harmonizar Combinar diferentes vinhos Com diferentes pratos Nós também vamos ensinar A montar uma bela tábua de frios Gente É muito legal E eu quero saber Se você já tirou a foto aí Do seu brinde com a sua família Pra mostrar pra gente Que a gente vai Mostrar aqui no Jornal do Almoço Tira uma foto E manda lá pro nosso WhatsApp Que é o 51993-885555 Salute E vamos pra mais música? Vamos lá, gurias Tem mais samba aí? E foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho aqui Mas é que eu vim de lá Pequenininho aqui Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei o meu samba Pra me distrair Toda vontade da Bahia Terei muito o que contar Oh padrinho Não se zangue Eu nasci de samba E não posso parar Só boca Não faz assim comigo não Tá machucando o coração Não faz assim comigo não Tá machucando o coração Se eu fosse você Eu vinha correndo Se eu fosse você Eu vinha voando E cairia nos meus braços O meu coração Escondidinha aqui atrás da baterista Pra mostrar pra vocês Uma coisa aqui, ó Tá vendo aquela luzinha vermelha? Olha Quando ela fica assim Piscando Quem chega primeiro aqui, ó E bate o sino O que que acontece? Olha só Abre-se a portinha Hello, hello Estou por aqui Tem pra mim? O que que tem pra mim? Olha aqui Uma bela taça De suco de uva, gente Porque as crianças também Podem participar Então enquanto eu tomo Meu suco de uva Eu vou caminhando por aqui Pra chegar ali naquela mesa Que a gente preparou Pra falar de harmonização De comidas com vinhos, gente Olha só Cadê a Silvana? Que que é especialista Vem pra cá, Silvana Olha só Nós temos Escolhemos inclusive, né Silvana Pratos comuns Assim, ó Pizza Cheeseburger Cachorro quente Panqueca Crepe Coisas comuns Que todo mundo come toda hora Mas fica mais gostoso Se você souber Combinar o vinho, né Silvana? Com certeza Fica muito mais saboroso, né? E são pratos que a gente encontra Aqui na feira também Olha só Pois então Nós convidamos duas pessoas Do público Pra ver se elas sabem Você saberia Como é seu nome? É João E você? Paola Paola Se você fosse comer Esse cachorro quente aqui Que tipo de vinho Você escolheria? Escolheria um rosê Um vinho rosê? Tá certo, Silvana? Foi muito bem Realmente É um vinho que vai combinar Bastante com o cachorro quente Porque o cachorro quente Tem um sabor mais marcante Um pouco mais salgadinho, né? E o vinho rosê É um vinho que é bem refrescante Então ele vai ajudar a limpar o paladar E deixar ele pronto Agora eu quero saber do João Se você fosse comer a pizza, João Você pegaria que tipo de vinho? O espumante brute Um espumante brute combina com pizza? Olha, o espumante brute é um coringa Na hora da harmonização Mas ele combina também muito bem Com um vinho tinto um pouco mais estruturado Como a gente tem a calabresa na pizza, né? Que é um pouco mais intensa de sabor A gente também escolheu um vinho tinto Um pouco mais intenso Que é feito de merlot Vamos mais uma pergunta aqui Se você fosse comer aquele cheeseburger Com o que você harmonizaria? Ah, com vinho branco Vinho branco? Pode ser? Eu já harmonizaria com vinho tinto Normalmente o blend do hambúrguer Ali ele vai um pouco de gordura Então a gente precisa de tanino Para limpar o nosso paladar Mas como não tem, por exemplo Desculpa, calabresa ou bacon Na composição desse hambúrguer Eu já sugeri um vinho tinto um pouco mais leve Um pouco mais fácil de ser degustado Última pergunta para o João João, e esse crepe aqui? Vou ver do que é esse crepe aqui, ó Crepes, acho que são crepes doces, inclusive De chocolate com nove Agora eu vou no vinho branco E aí, tá certo com o doce e o vinho branco? Poderia ficar muito bem Mas a sugestão é harmonizar com o doce também Para finalizar a refeição, né? Com o espumante moscatela Espumante moscatela Alguma outra coisa que você diz Para a gente não errar Na hora de combinar um prato com o vinho? Olha, minha sugestão seria no crepe Que tem manjericão na composição dele Eu sugeri um vinho feito com sauvignon blanc Que é uma uva branca Que também tem um toque vegetal, assim, herbáceo Vai realçar o sabor do crepe Ah, certo Muito obrigada, Silvana Muito obrigada Empataram, viu? Empataram aqui no nosso Jogo das Harmonizações Muito obrigada por participarem do nosso Jornal do Almoço Palmas para eles, gente! Uhul! Muito bem! Muito bem! E agora eu vou chamar a Shirley para a vista Que está logo ali, ó Com uma outra mesa deliciosa Que eu estou de olho nesses pratos aí, Shirley Porque a gente come bem aqui na Serra Muito! Não é, Cris? Agora vocês falaram aí do vinho como um acompanhamento Mas o vinho também pode ser um ingrediente Para a elaboração de pratos E o legal é que aqui na Serra Tem muita gente que faz uma releitura Dos pratos tradicionais É o que a gente está vendo aqui agora Eu vou passar aqui Para conversar com o Gustavo Que é do Senac, aqui de Bento Gonçalves Explica para a gente, Gustavo, rapidamente O que vocês trouxeram aqui E quase todos esses pratos têm o vinho, né? Então a gente fez uma releitura De todos os nossos pratos mais tradicionais De uma apresentação um pouco mais contemporânea Um pouco diferente A gente tem aqui um ravioli feito de farinha de uva Então a gente utiliza esse subproduto Para dar coloração e sabor Aqui a gente tem um... Como se fosse um nhoque, um formado De polenta e queijo Então o que a gente usa para ter uma apresentação Um pouco diferente Na parte aqui de trás, então A gente tem um canole Que foi um beterraba Farinha de beterraba Recheado de burrato E uma espuma de parmesão E aqui a gente fez um talharim com espumante É a base de espumante e farinha de trigo Então a ideia é sempre ter um pouco mais de sabor E mudar uma apresentação E manter as características, né? Porque manter a tradição também é importante Isso aí, perfeito Não, manter os nossos ingredientes mais regionais E ter essas referências de sabores com uma nova apresentação Muito legal Agora, e a sobremesa, gente? Tem que ter, né? Não dá para comer, beber E a sobremesa como é que fica? Gente, eu confesso Eu sou aqui da Serra Mas eu não conhecia Tem um sorvete que leva vinho Vinícius, explica para a gente Oi, Chile e tudo? Sim, a gente trouxe uma combinação inusitada Que é incorporar o vinho Harmonizar o vinho no sorvete No nosso gelato italiano Fica uma combinação muito especial O vinho Merlot Traz um frescor para o sorvete É inusitado E através disso a gente conseguiu Valorizar a nossa denominação de origem Do vinho Merlot Aqui do Vale dos Vinhedos Trazendo esse sabor especial para a Fena Vinho Posso provar, Vinícius? Com certeza Ele tem álcool? Tem, tem um pouquinho de álcool O vinho está incorporado na receita do gelato Muito bem Cristina, já veio para cá comer o sorvete Existe, levinho experimentar também Era só para eu provar Ah, não, mas não resisti Olha isso, gente É uma delícia Muito bem Eu vou provar daqui a pouquinho então Mas olha, o que combina muito com o vinho também É uma tábua de frios E a gente vai ensinar para você agora Porque tem o pavilhão da agricultura familiar Aqui na Expo Bento Com muitos produtos que servem para fazer uma tábua de frios Né, Gabi? Mostra para a gente É isso aí, Shirley Agora só deixa eu mostrar um pouquinho o movimento aqui Desse espaço das agroindústrias São 40 agroindústrias familiares aqui Expondo vários produtos deliciosos E também os frios Para a gente fazer uma tábua de frios Inclusive nós já preparamos aí Três tábuas que estão prontinhas E a gente vai montar uma agora Ao vivo para vocês Completar, né? Porque ela já foi parte montada Com a Sara Porque ela trabalha com isso Ela monta tábuas Sara, boa tarde Conta para a gente Como é que é aqui para quem não entende nada de queijos, de salames Qual que é a primeira dica essencial para montar uma tábua bonita e saborosa? Primeiramente, a gente deve montar a tábua com o que a gente realmente gosta Sabe? Eu, para mim, eu montaria a tábua particularmente com um queijinho colonial Um queijo que tenha já uma certa maturação, tipo um parmesão E salame, copa também para mim não pode faltar Oleoginoses, amendoim, nozes Essa questão do queijo é interessante Porque é um queijo, dá para botar um queijo mais macio, né? E um queijo mais durinho, né? Que é o tanto o parmesão quanto o queijo colonial Faz esse balanço interessante E eu estou vendo também que a Sara está misturando além dos frios Como tu disseste, algumas oleaginosas e também os temperinhos Me fala um pouquinho desses temperos que eu já estou sentindo o aroma daqui Fica bonito e também fica mais aromático Isso, a ideia realmente é brincar, usar a criatividade Eu tenho aqui então dos temperinhos A gente está utilizando salsa, tem alecrim, manjerona, lavanda como flor Hortelã, também dá para estar usando oastromélia Outras flores também que a gente tem em casa Para estar compondo a nossa tábua Para realmente fazer um agrado ali para o convidado Ou até mesmo para a gente, por que não, né? Que fica lindo, né? Olha, a gente tem aqui alguns queijinhos Aqui o queijo de vinho que não pode faltar É muito delicioso, eu já provei Tem o queijo com ervas Alguns outros queijos aqui, queijo colonial E os salames Agora, Sara, e essa flor aqui como é que faz? Vamos lá, vamos fazer Vamos aprender a fazer uma flor Vamos fazer ao vivo então, Sara Uma florzinha para deixar ainda mais bonita a tábua de frios Ó, a gente vem enrolando, torcendo ela E vem montando as pétalas Tem que ir camada por camada, né? Tem que ir camada por camadinha, isso E daí eu finalizo ela sempre com um palitinho Daí para estar segurando as pontinhas Olha só, a florzinha já está se formando É bem simples, né? Bem simples, é E linda E mudando a criatividade, isso mesmo, gente É isso aí, então tá Eu vou aqui encerrar, depois eu vou comer também Mas eu vou encerrar com um brinde, Sara, pode ser? Vamos brindar então? Com essa tábua maravilhosa Um espumante também cai muito bem Um espumante bruto Eu volto com vocês aí, Cris Eu volto com vocês aí, Cris Oi, Gabriela Olha, imperdível mesmo, né? Para o pessoal visitar esse pavilhão aí Da agricultura familiar Que tem muitas delícias Vocês já visitaram? Já foram lá? Não, ainda não Não perde, hein? Você já foi? Não Ah, o pessoal tá perdendo, gente Agora quero mostrar pra vocês Quanta gente veio nos ver aqui Olha só esse nosso Jornal do Almoço Sendo muito prestigiado Muito obrigada por esse carinho Até a Dona Ceni veio aí Tudo bem? Tudo ótimo Olha lá em cima, gente Quanta gente Abanem aqui pra nós Olha aí, ó Maguila Vamos dar um giro aí, Maguila Pra mostrar esse pessoal todo Olha que coisa linda Valeu, gente Muito obrigada por terem vindo Muito obrigada por esse carinho Agora eu quero contar pra vocês Que tem algo muito especial aqui na região Que são as Olimpíadas Coloniais Os Jogos Coloniais Tem muitas modalidades diferentes E adivinhem Quem é que vai se aventurar A testar alguma dessas modalidades? Claro, ele Marco Matos Onde você está, Marco? Agora eu vou fazer uma cara de ação Três, dois, um Valendo! Ah, corre a carriola Este é um dos concursos tradicionais Dos Jogos Coloniais Aqui de Bento Gonçalves Jogos que encantam a comunidade Olha quanta gente veio pra cá também Você gosta muito de Jogos Coloniais, né? Eu gosto Eu gosto muito de Jogos Coloniais Em Labasso, Paquistina Lançulim! Ah, é! E me conta agora Qual que é o teu preferido Dos Jogos Coloniais? A corrida de Carraulho O que é que vai participar no arremesso de queijo? Olha, arremesso de queijo! Não trouxe o arremesso de queijo aqui Mas a Bocha o trouxe Olha só, o pessoal tá jogando Deixa eu chamar o Gilson aqui pra me contar Que jogo é esse, rapaz? Bom dia a todos É o Mini 48 Que retrata o jogo do Sepo Que nós chamávamos lá no interior Jogo do Sepo é Ter que tirar as bolinhas lá até lá Exatamente Cada bolinha verde vale 4 pontos A do centro vale 12 E quem fizer mais pontos Que é o caso do Rapaz Foi 16 nesse momento É o campeão da prova Muito bom Tipo uma Bocha Mas lá na Colonia mesmo O pessoal joga assim A 11 metros de distância Com umas Bochas pesadas Que é meio cenográfico o negócio Agora tem uma competição Que eu gosto muito Veja só A gente tem aqui Esses mini garrafões Com uma marquinha De uma fita Aqui Olha a marquinha aqui Da fita aqui na câmera Só que lá Com aqueles moços lá Tem garrafão de vinho e taças Eles tem que encher a taça Correr até aqui e despejar Quem terminar de encher aqui É que ganha Eu vou lá pra uma equipe tentar Fica aí ó Juliano Fica aí pra gravar Eu vou Vou no teu lugar aqui ó Vamos lá Então vamos lá Tu dá ou vai Vem cá do meu lado pra dar ou vai Vai Tem que jogar o chapéu no jogo Que nem eu fiz Tá vamos lá 3, 2, 1 Valendo Enche rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Suíto, suíto Vem que lambuzeira De novo Rápido, rápido É difícil Barbaridade Estamos jogando muito ruim Fora Deixa eu ver ele Ah, ele é mais calmo que eu Tu ganhou já essa prova Alguma vez na vida? Não, não Não ganhei É a primeira vez que eu participo Sempre perdeu? Sempre perdi Parabéns Vamos ganhar Sim Porque comigo é mais fácil Com certeza Mais complicado Vamos ver se o pessoal Que gostou desses jogos Vamos ver Veio de onde? De Caxias Tá gostando de ver Esses jogos aqui? Muito divertido Estamos a figura, né? Ah, obrigado Estamos tentando E aí, vieram de onde? De Guaíba E aí, tá curtindo aí A Fena veio? Muito Ela disse que veio Só pra te ver Oi, tudo bom? Sim Me dá um beijo aqui então Obrigado De nada Ah, querida Ó, gente Obrigado Adorei Conferi aqui os jogos de vocês É muito legal isso mesmo E pra deixar todo mundo calmo Não era vinho de verdade Era um vinho de mentirinha ali, né? Porque eu joguei muito fora, né? Era um vinho de mentirinha Se fosse de verdade Era até um pecado Aí eu ia apanhar aqui hoje Não, eu não ia apanhar nunca Jamais Então, abraço Cristina Eu não vou te deixar escapar dessa Eu acho que eu vou pegar Uma das brincadeiras que tem aqui E vou levar lá pra ela Pra desafiar ela hoje Seria fazer bígule? Ou espaguete como queira? Não sei Ah, será que essa é uma boa, hein, Cristina? Topa, Cristina Eu confio no carro Vai perder de novo, Marco Matos Tá pronto? Vou perder não Vou perder não Vou perder não Tô indo pra aí Tá certo Vou ficar aqui te esperando, Marco Enquanto isso Eu quero conversar aqui Com a presidente Do Centro Da Indústria, Comércio e Serviços De Bento Gonçalves A Mari Jane Eu e a Shirley aqui Também está conosco aqui O prefeito Diogo Siqueira Porque essas duas feiras A Expo Bento e a Fena Vinho Elas movimentam São super importantes Aqui pra região Pro turismo, né E esse ano Eu quero começar Dando os parabéns pra vocês Porque essa feira ainda está Maior do que do ano passado São 500 expositores, Mari Jane Exatamente Exatamente Cada vez maior o engajamento, Cris Muito felizes Estamos muito felizes Uma feira e uma festa Preparada com atrações Pra todos os públicos Um ambiente acolhedor A gente vê o pessoal aqui Recebendo a nossa vila típica O bodegão Tem gastronomia Tem vinho Tem show, né E com certeza ainda Podendo fazer umas comprinhas No final Com certeza A Shirley já fez Algumas comprinhas aí, Shirley Estou esperando o momento De subir lá na Expo Bento E aqui na Fena Vinho Também comprar um vinho Porque, né Sair daqui sem nada Não dá, né Cris Agora, prefeito Uma coisa muito importante Da gente destacar É, como a Cris falou O crescimento dessas feiras E o olhar pro futuro, né Que Bento Gonçalves Tem muito Exatamente, Shirley A gente está muito feliz De estar aqui Com a Cristina Com as nossas soberanas Com os nossos vice-prefeitos Amarildo Marijane Toda a equipe Toda a população E esse olhar pro futuro É extremamente importante Bento Gonçalves É a capital nacional Do vinho Do Brasil inteiro A gente tem aqui Os nossos agricultores Que construíram Bento Gonçalves A gente tem um vinho De alta qualidade Um vinho Que orgulha Todo o Brasil E esse momento É muito importante Pra retomada Da nossa história E valorizar Todo o nosso cidadão De Bento Gonçalves E toda a Serra Gaúcha E um pouquinho Da cidade Um pouquinho da cidade De estar aqui De cada morador Está representado aqui Nossa A gente tem todos os distritos Aqui Bento é uma cidade Que começou Lá com o imigrante italiano E tanta gente Veio morar aqui também Porque a cidade Ela recebe muito bem A todo cidadão Bento está crescendo E a gente tem uma alegria enorme De receber tantos visitantes A nossa população A nossa população está orgulhosa De receber tanta gente No nosso município Que é uma joia Do Rio Grande do Sul Do Brasil inteiro Com certeza E a gente fala muito no vinho Que realmente é a grande estrela Mas são muitos produtos A indústria de Bento Gonçalves Está muito variada Né, Marijane? Exatamente A indústria de Bento Gonçalves Tem metal mecânico Tem uma indústria moveleira Muito forte também Que sempre foi muito representativa Inclusive A Fenavinho Teve parte disso Né, lá atrás Em 1967 Quando foi o primeiro ano Em que a festa aconteceu Então tem muita história Muita tradição Somos bons Numa indústria alimentícia Né E somos também Uma cidade turística Então uma economia Completamente diversificada Atraindo aí Todos os públicos Todos os gostos Está certo, gente Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Um pouquinho mais Para vocês De tantas coisas lindas Que tem por aqui Agora a gente vai dar uma pausa Nessas nossas atrações Da Expo Bento e da Fenavinho Para ir até Porto Alegre Conferiu o que é notícia Nesse sábado Julia Peraque É com você Oi, Cris Que festa bonita, viu? E ó, pessoal Quem não pôde ir Curtir essa festança Com o pessoal do Jornal do Almoço Também tem opções Aqui em Porto Alegre, viu? Hoje e amanhã Está acontecendo o Dream Fest É um evento geek Que reúne família e amigos Com aquela boa dose De cultura nerd O Juliano Castro Foi lá conferir Alô, bom sábado Para você Veja só O universo geek Como já está bombando Aqui no centro de eventos Da PUC Aqui nós temos Uma parte da fila E lá embaixo Quanta gente já espera Todos eles são Apaixonados Pela cultura pop coreana Pelo universo geek Pelo universo gamer E para onde a gente olha Tem uma figura Mais diferente Do que a outra Aqui por exemplo Duas meninas Você está fazendo cosplay De que? De princesa Jujuba Diário de Aventura E você? E eu estou de Marceline Também do Diário de Aventura Ótimo Bom evento para vocês É hoje e amanhã Aqui no centro de eventos Da PUC Esse evento que traz Um pouco da cultura Que só cresce Em todo o sul do Brasil No país inteiro No Rio Grande do Sul também Claro, não vai ficar de fora Hoje e amanhã Aqui no centro de eventos Da PUC Um abraço para você Infelizmente a gente teve Notícias pesadas Nas últimas horas Dois homens foram mortos A tiros na Orla do Guaíba Aqui em Porto Alegre Nesta madrugada Outras cinco pessoas Ficaram feridas E a Polícia Civil Investiga esse caso As vítimas Um jovem de 20 E outro de 21 anos Um deles armado Estavam nas arquibancadas Ao redor da pista De skate da Orla Dois homens Chegaram em uma moto Foram em direção A dupla E abriram fogo Os relatos e vídeos Analisados pela Polícia Civil Indicam que o crime Tenha sido premeditado E que possa ter relação Com disputas ligadas Ao tráfico de drogas Pela análise das imagens A gente percebe Quando dois indivíduos Se aproximam De um grupo De pessoas Questão ali De segundos Começa uma discussão E os disparos Pela forma Que os dois Se aproximam Não parece Que houve Uma discussão Casual Talvez já se conhecessem E ali Perceberam A presença De seus desafetos Aproximaram ali Trocaram uma Duas palavras Ali começaram Os disparos O ataque aconteceu Por volta das Quatro da manhã Mesmo nesse horário O entorno Da pista de skate Da Orla do Guaíba Ainda estava Bastante movimentado Pessoas Que estavam No local Acabaram feridas E precisaram De atendimento médico Com os relatos De quem estava Na Orla No momento Dos tiros E a análise De câmeras De segurança Os investigadores Esperam identificar E prender Os atiradores E na serra Três mulheres E um homem Morreram Num acidente Entre um carro E um caminhão Na RS-122 Em Antônio Prado Foi por volta Das seis horas da manhã Todas as vítimas Estavam no carro Com placas De Belém do Pará Que ia no sentido Flores da Cunha Antônio Prado Quando teria invadido A pista contrária E aí bateu De frente No caminhão Os policiais Disseram Que todas as vítimas Estavam sem cinto De segurança E que tinha muita neblina Na hora do acidente O motorista do caminhão Foi levado Para o hospital De Flores da Cunha E em Porto Alegre Tem postos de saúde Abertos hoje E amanhã Essa é uma alternativa Para tentar reduzir A superlotação Nas emergências Dos hospitais O movimento Foi tranquilo Hoje de manhã Neste sábado A maior procura Foi mesmo Pela vacina As UBS Parque dos Maias E Jardim Leopoldina Abrem só hoje Até as quatro da tarde Esses outros cinco postos São Carlos Bom Jesus Mauro Cerati Lopes Moab Caldas E Santa Marta Funcionam amanhã também Das dez da manhã Até as sete horas da noite Está chegando Mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Kelly Costa Está aqui com todos Os detalhes Vamos falar um pouquinho Sobre o futebol Porque essa rodada Do Brasileirão Promete Muito boa tarde Para você aí de casa Os jogos são amanhã No Domingão Gente E são contra Cariocas Vai ser aí o Rio Grande do Sul Versus o Rio de Janeiro O primeiro A entrar em campo É o Inter Recebe o Vasco No Beira Rio Quatro da tarde Ao vivo Aqui na tela Da RBS TV Será também O reencontro Dos colorados Com Abel Braga O técnico campeão Da Libertadores E do Mundo Com o Inter Hoje É dirigente do Vasco E a gente vai te mostrar No Globo Esporte Que ele tem influência direta Em alguns jogadores Do Inter Lançou O Luiz Adriano Por exemplo Lá em 2006 E também Foi campeão Com Arangues E Alain Patrick Depois de Inter E Vasco Já no fim Do Domingão Tem Flamengo E Grêmio Às seis e meia da tarde No Rio de Janeiro Se o Grêmio ganhar Pode terminar A rodada Como vice-líder No GE Vocês vão ver Que será A primeira vez Do técnico Renato Portaluppi Contra o Flamengo Desde que ele foi demitido Do comando Do Clube Carioca Em 2021 Ano passado Ele voltou Para o Grêmio E esse ano Redesenhou O time tricolor E agora Disputa a parte De cima Do Brasileirão Contra O próprio Flamengo Inclusive Esses dois jogos Flamengo e Grêmio Inter e Vasco São assuntos Para a hashtag Central do Torcedor Que já está aberta Viu gente Então manda aí O teu pitaco Palpite Tua torcida Tua secação O que você quer Manda para a gente Eu vou estar Com Maurício Saraiva A espera de todos vocês No Globo Esporte Logo depois Que terminar o Jornal do Almoço Fechado? Fechado O pessoal ligadinho Kelly A gente pediu algumas mensagens De brindes É verdade Vamos ver juntas aqui Vamos Olha só Tem um casal muito fofo aqui O Pedro e a Deolilda Que estão brindando E comemorando Com o Jornal do Almoço 56 anos de casado Gente Olha que fofos aí Parabéns para vocês também Que amor Grande beijo para eles Eu vou nessa aqui A Mineia e a Adriana Perrine De Caxias do Sul Brindando a Fena Vinho E o time do Coração O Juventude Que lindo Olha o Ju E aqui temos uma turma Muito animada Um brinde à amizade A Adriana mandou para a gente Coisa boa As amigas ali reunidas Com um bom vinho Que delícia E aqui ó No clima já Da segunda-feira O dia dos namorados Nos manda ali O Edson e a Sandra O brinde deles Certamente No maior love Com certeza Agora O que a gente está aqui Curiosos para saber É quem é que vai vencer O desafio de hoje Então bora voltar Lá para a Fena Vinho A gente quer saber Marco Matos E Cristina Razolim Quem é que vai ganhar Já estou por aqui Júlia Oi gente Tudo bem E trouxe um suco de uva É suco de uva branca Suco de uva Poderá mesmo Marco Matos Pode provar Não, não, não Eu vou ficar aqui Vou deixar com a Gabriela Gabriela, por favor Segura aqui Porque eu trouxe um desafio Que a Cristina Eu acho que até já sabe fazer Bígoli, já sabe Nunca fiz Eu estou me sentindo aqui Na verdade Num carrinho de lomba Nessa geringonça aqui É parecido E tem que segurar firme Girar com força E aqui embaixo Sai massa Espaguete Ah, mas daí né Ele é homem Tem mais força que eu Vai ter vantagem Eu sou tri magrinho Tri magrinho Mas é forte Olha aqui Nós estamos aqui Inclusive com os finalistas Da competição Que teve aqui A Débora e o Evandro Eles vão ficar aqui Meio que de júrias A Débora vai me dar Umas dicas Tá bom Débora E a Shirley aqui Vai conferir Quem é A ideia é o que? Quem faz mais Quem faz mais, mais Isso, em menos tempo Em menos tempo Então tá né Vamos ter né Eu acho que isso Eu tenho uma chance De ganhar Eu também acho Porque eu fazia isso aqui Ah não Olha aí gente É a primeira vez Que eu vejo essa máquina Na minha frente Vamos lá Não vou ser cavaleira Essa vez hein Tá bom Partiu Quem vai segurar Meu microfone aqui É a Gabriela Vamos lá Três Dois 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 Para quem vai a torcida Pessoal Vamos lá Força Marco A Cris tá forte Gente Olha a cara Chega a tapeneira Do Marco Marcos Meu Deus Só quero dizer Que isso não estava Combinado Gente Uma salva de palmas Para os nossos atletas A gente se diverte Um pouquinho né Gente Olha aqui Nós estamos todos sujos Marco E agora Nós temos que fazer O nosso brinde final Olha aqui Você tá com a barba branca Vamos lá gente Fazer o nosso brinde Nós convidamos O público né Opa Para fazer um brinde O pessoal lá de casa Mandou A Julia mostrou Para a gente ali O pessoal brindando Com amigos Com namorados Com namorados E agora eu tô cansada Nossa eu fiquei sem ar Tô pegante Todo mundo agora aqui Com o copo Tasta vim Pega a sua taça Também gente O pessoal achava Vamos pegar a sua taça Que festa com a gente Nesse dia tão feliz Tu quer brindar junto Brinda aqui Toma um golinho Ver se é bom Traz mais uma taça aqui Shirley Traz mais uma taça aqui É bom Vamos brindar Vamos brindar Vamos Olha aqui Tasta vim Prefeito Parabéns por essa Fena Vim Salute 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 Mas antes da gente Fazer o brinde Eu quero contar gente Que essa Fena Vim Tá só começando Vai até o dia 18 de junho Até o dia 18 de junho Você pode subir a serra Você tem que subir a serra Você tem que vir visitar Aqui tem muita coisa ali Não só na Fena Vim Mas na esponha Tem um pavião de inovação Que eu tive lá agora há pouco Olha É tão legal gente Mas é tão legal Que eu passaria o dia inteiro lá dentro É isso gente Os ingressos custam De 8 a 15 reais Então é muito fácil De você vir visitar Vem aqui porque você vai ver A alegria desse público Gente Salute pra todos vocês Muito obrigado Por terem vindo Muito obrigado Por todo o carinho Queremos agradecer Quem tá em casa também Com a sua taça de vinho Vamos agora então gente Shirley Querida Muito obrigada por tudo Obrigado Shirley Salute Salute E que dele a música Saúde Al Cadê Madalina Madalina Você é meu bem querer E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Ô Madalina Madalina, Madalina Você é meu bem querer Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não tem que amar Margar o casado, meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou E eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Ô Madalina Madalina, Madalina Jornal do Almoço Oferecimento Santa Clara Vontade de Queijo Música